Então, o que que foi isso? Oh, o futuro do entretenimento ainda tá cheio de defeitos. Oi, Pete, que blusa da hora. E que sapato legal, tá tudo muito legal, na verdade. Oi, Miles. Gente, esse é meu melhor amigo, o Harry. Ele acabou de voltar de viagem e abriu uma fundação de pesquisa. Você quer dizer que a gente abriu uma fundação de pesquisa? Oi, vou conhecer vocês. Emprego novo, é? Ainda vai dar pra dar a tutoria? É, mas a gente dá um jeito. Bora? Na real, aquela coisa deixou minha cabeça zoada. Vamos embora? Vamos. Bom te conhecer, Harry. Digo mesmo. Você tá bem? Tô. Aliás, te encontro mais tarde. Aí, é bom a gente ver como o Miles tá. Ver se ele tá bem. Ah, vou ver. Ok. Eles pareciam legais. Pena que vão perder a melhor noite das nossas vidas, né? O plano é o seguinte. Hoje é a noite da gente reviver os melhores momentos da nossa infância. E as regras do jogo são, cada um de nós três escolhe uma atração favorita. E, Pete, seu sortudo, vamos começar com você. Eu adorava esse brinquedo quando eu era criança. A sensação de eu estar voando era muito boa. Parece tão pequeno agora. Acho que a gente passa do limite de altura. Tem certeza? Ah, engraçadinho. Esse aqui é clássico. Eu acho que o recorde de mais vômitos nesse brinquedo é seu. E eu me orgulho disso até hoje. Bem-vindos. Beleza, vamos nessa. Se aproxime. Você não sabe de quem você vai encarar agora. Boa sorte. Vai precisar. Não, Pete, você consegue. Certo, jogadores. Pente no gatinho, olhos no alto. E lá vão eles. O campeonato de Coney Island está de volta depois de três anos. E os nossos competidores estão bem animados. E o que você está fazendo? Te distraindo. Duh. Mas não está dando certo. Oh, que jogo sujo. Vai, Pete! Você está do lado dele? Você trapaceou. Uh, toma! O campeão voltou e mantém a coroa! Espera, vocês querem o prêmio? Ah, não precisa. Valeu. Eu ia ficar bem de coroa. Em seguida, no top 3, M.J. Watson e o demônio veloz. É! Por que é que eu fui ouvir vocês? Ah, para e sente o cheiro da pipoca. Como você consegue pensar em comida agora? Você me conhece. Eu tenho muitos talentos. Eu não sei. O que faz sentido? Eu, eu vou, eu estou... Boa noite. O brinquedo que gira até enjoar, já foi. Esqueci como eu adorava esse. Menos um. Próxima rodada, Pete? Só se for agora. Ah, cê vai ver só. Dá pra ver que cês querem fazer umas cestas. Cestinha, galerinha. Não sabia que cê gostava tanto de basquete, Harry. Do jeito que eu ando poderosão, eu topo tudo. Nossa, olha ele. Isso, mostra como cê faz, Pete. É isso aí, bora! Outro carimbo pro bilhete. Corrida de golfinhos? Outra hora, talvez. Vamos lá, é a pressa. Tá bom. Tá bom. Isso, isso. Tá bom. Vamos lá. O Derruba Tudo é a nossa cara. Arremessa a bola e derruba tudo. Pete podia fazer isso. Dizem que não tem nada mais estável que uma pirâmide. Bora ver isso. Eu sei de alguém que tomou 20 dólares no Derruba Tudo. Tá, tá. Não devia conseguir fazer isso. E foi mais um. Tá pronto pra testar o nosso amor? Beleza, então vou lá ser chamados de almas gêmeas. Eu vou sozinho. Ver se eu ainda tenho uma vibe de galanzão. Boa sorte. Almas gêmeas, é. Sem pressão. O que que essa coisa sabe da gente? Talvez que se devesse morar comigo? Ou talvez que tá tudo muito incerto ainda pra pensar nisso? É, pode ser. Eita, acho que não é isso, não. O que que essa coisa lê, afinal? A temperatura do corpo? O pH da pele? Duvido que seja sofisticado assim. Aqui, vamos nesse aqui agora. Só faltam três. Vamos andar de kart? Com você, dirigindo. Tô fora. Amo, casalzinho. Tem mais parque pra explorar. Relaxa, eu te ajudo. É o Tombstone? Por que ele tá aqui? Eu acho que ele é... um mecânico. E ele salvou o dia. Valeu pela ajuda, Clara. Podia ter sido grave. Eu acho melhor a gente ir pra Montanha-Russa. Tombstone... mistério. Esse parque é um limão pra supervilões reformados. Pois é. Vamos. A gente ainda tem que relembrar algumas coisas. A gente ainda tem que relembrar algumas coisas. Ele ficou curioso. Ele ficou curioso. Aqui foi incrível. Nossa! Tomara que o Miles veja isso. Ele tá um cinto. Usou bem a teoria das cores. Parece familiar, mas moderno. Nossa! Alguém lembrou umas coisas da aula de artes. Da minha causa! Droga! É ruim eu me sentir velha demais pra ir no carrossel? Essa deve ser a coisa mais triste que eu ouvi hoje. Eu vou falar sobre isso na terapia. O que o seu admirador secreto quer? Quem? O Jonah? Nada. Nem comentou sobre o meu artigo ainda. Ainda não acredito que ele é seu chefe. Vamos bater em alguma coisa. Quantos braços? Aí, Peach. Essa é a melhor noite da minha vida. Aí, Harry. Da minha também. Quero fazer meu aniversário aqui esse ano. Achei que eu nem ia mais comemorar nenhum. Ainda vai ter muitos, amigão. Foi demais. Que divertido. Mais dois. Eu imaginei. Eu sabia que tinha uma coisa mais romântica. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia que ia ficar tão feliz de ir no Demônio Veloz de novo. Finalmente. Bora bater numa Zidra. Não tem jeito de ir no Demônio Veloz de novo. É, vamos nessa. Nova estratégia. Sei lá. Não sei, engraçadinho. Não pensei não, mas muito obrigado. Isso! Toma essa, Hidra idiota. Calma, MJ. Você tá bem? Tô ótimo, valeu. Ô, MJ. Mostra pra elas quem tem polegares opositores. Precisava disso. Então, as toupeiras eram a cabeça de quem? Quando bateu. Você tava descontando? Você pensou no Jonah, não foi? Sim. Mais um e a gente leva o prêmio. Que noite, né? O tempo tá ótimo, cheirinho de cachorro quente, pessoas rindo. Olha, dá até pra ver as estrelas. Acho que aquilo é um avião. É boa mesmo. Agora que você falou, a gente é nosso agente. Agora que eu voltei, pode ser como era. Nós três caindo na noite, sei lá. Vocês entendem? Farra. Farra. Foi mal. Eu tô agitado. Mas eu tenho razão sobre as estrelas. As portas sensíveis não vão me deixar cair do carro. É tão bom andar por aí, observar as pessoas. Ah, eu nem lembro a última vez que a gente ficou só relaxando por uma noite. Parece que faz muito tempo. Sempre surge alguma coisa. Caramba, Pete. A sua agenda de tutoria devia ser bem cheia. Ah, acho que era. Vocês dois sempre se esforçaram demais. Às vezes a gente tem que parar, dá um tempo. Diz o cara que criou uma fundação dois segundos depois de terminar um tratamento médico milagroso. Eu sei que por sorte tive uma segunda chance. E eu tenho que aproveitar ela ao máximo. Seja trabalhando ou curtindo. Qual é a sensação? Parece que eu tô voando. Ou tipo, de ser tão lindo assim. Tão charmoso. De ser o Peter. Ser o Peter é legal. A gente podia passar mais noites assim. É. A gente sempre diz isso, mas... Vamos jurar de dedinho dessa vez. Mas não agora. Tá alto demais. Beleza. Deixa o dedinho pra depois. Xiii... Era o que eu precisava. É tão bom lá em cima. Foram todos. Vamos pegar o prêmio. Quem quer algodão doce? Não posso. Tô de dieta. Ordens médicas. Doce demais pra mim. Tá tudo bem? Tá tudo iluminado. Ai, que cheiro delicioso. Aí, Harry. Já comeu o cachorro quente que você tava falando ontem? Tá muito cedo. Eu quero terminar essa noite me entupindo de cachorro quente. É que eu cheguei aqui só faz uma semana. Não. Eu senti que não aconteceu. Oi, sou eu. Sim, o dono tá funcionando. Ele é incrível. Não é doido que em outro universo eu não estaria aqui com vocês? Eu não existiria. Estaria morto, eu acho. Ou em tratamento, ou... Sorte que a gente tá na melhor linha do tempo, então. Verdade. Eu... A noite tá incrível. Eu tô muito feliz que a gente tá aqui. Que eu tô aqui. Ai, não. Os efeitos colaterais do tratamento podem incluir ficar cafona pra caramba. E esse é o efeito colateral de andar com vocês. Uh, toma! Sente sua falta, amigão. Que tal esse prêmio aqui? Não tem jeito de ver. Fé não tinha dito que não era bom. E você não disse que ia pegar leve? Todo mundo sabe que essas máquinas de garra são bom. Ah, tá exagerando. É só um investimento ruim. Fé não tinha dito que não era bom. Para as pessoas ou para o padre? Você não disse que ia pegar leve? Bonitão, Pete. Vocês sabem que eu não vou mais tirar isso, né? Você vai usar isso pra trabalhar? O cofundador aprova. E os mapas do pátio? Aproveitem. Tô passando. Esse lugar parece tão menor agora. Faz muito tempo. Os tickets eram tão baratos há 10 anos. Só que pagar com a mesada doía muito mais. Verdade. Todos conseguem uma boa sorte. Se tiver de lá, então. Nossa, esse lugar não mudou nadinha. Ah, ele tá meio gasto, mas ainda enche a gente de endorfina. Será que a comida daqui ainda é boa? O cheiro é bom. É, Pete, o último cachorro quente te deu intoxicação. Ah, é. Muito obrigado. Obrigada por ser muito aberto. Eu vou ver se ainda dá pra usar a máquina da garra com um jeitinho. Querem vir? A gente já te alcança. Que bom que ele tá fazendo o que gosta. Ganhar tudo na máquina da garra? Tô falando da fundação. É incrível que ele pode trabalhar ajudando pessoas. Eu aposto que o seu livro ajudou muita gente. Sempre vendo pelo lado positivo. Assim é melhor. Acho que Conan é o melhor lugar pra observar pessoas. Verdade. Ou, eu quero um chapéu igual àquele. Não é a sua cara. Mas aquele... Ah, precisa ter muita autoconfiança. E também uma barba. Uma barba? Um bigode? Talvez. Olha aquele casal. Não é fofo? Muito fofo. Mas parecem tão jovens. Do ensino médio? O pessoal do ensino médio é assim agora? Mas eles são bebês. A gente é que tá ficando velho. Não? Eu me recuso. A máquina da garra tem um novo recorde. Que eu não consegui bater. Que trágico. O que foi isso? Jogaram alguma coisa. Opa, acho que não dá pra ir por aqui. Alguém tem que limpar a área. Essa área. Tão fazendo a gente ficar na fila por isso. Vamos, vai ser divertido. Aquilo é divertido pra você. Ah, vai. Vem, vamos tentar ficar na frente. Você primeiro. Que cavaleiro. Você tá bem? Ai, tô em choque. Nem esquenta. Quais são as chances da pessoa pra quem o Harry deu o prêmio ser a única que tem em todo lado dele? Nossa, ia ser muito fofo. Será que a gente conta pra ela? Conta o quê? O que vocês tão cochichando aí? Eu só tô falando pra MJ ficar com as mãos pra dentro do carrinho sempre. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Aham! Ah! Woo-hoo! 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 O que é isso? 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 Eu saio como uma coisa. Tchau. Ele me prendeu. Eles estão chegando na pista.